Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Remax Oh, nanana Oh, nanana A maioria das amigas da minha E a maioria das amigas da minha Nanana Oh, nanana Olha as amigas da minha E a menina louca e doida querendo chutar Nanana Vai Oh, nanana Olha as amigas da minha E a menina louca e doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a batida seca Então solta Não vá E a E seca Solta a batida e louco Vai, vai E a menina do cotinho na mente Cantar que é do cotinho novo Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana Oh, nanana A maioria das amigas da minha E a menina tão querendo chutar Nanana Oh, nanana Oh, nanana Olha as amigas da minha E a menina louca e doida querendo chutar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me explanar Que eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo Tu que quis terminar E além de tudo Ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba, seca Vai Oh, nanana Oh, nanana A maioria das amigas da minha E a menina tão querendo chutar Nanana Oh, nanana Olha as amigas da minha E a menina louca e doida querendo se maruar Segurou? Segurou?